Eu vou do limão não! Nice! Nice to meet you! From Brasil The Ranked Match Player Maninho Ranked Player Mas quem ganhou até ela né então É, pode ser ou bem mano Hehehe Ah, eu... Eu me indemito Caraca! 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 MFB! MFB! Eu falei errado! MFB! MB Gracie! Caraca! 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 Mas é isso! MCC Racismo! Caraca! Caraca! Eu não recomendo você chamar ninguém Isso ai não! MFB! 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 Conequear um. Nossa. Tá, base nossa, cara. Tá agitando aqui. Base nossa, B. Base nossa, base nossa. Falhamos. Passou. Conequear um só. Boa, maninho. Não, deixa eu ficar direitinho, só pra acabar logo. Vou roubar um. Isso agora não mata. Não é rir, não é rir não, né? Vai dar bala, mano. Erra aí, erra aí. Ele parou pra digitar que a C4 tá aqui. Tá parado na parede pra esquerda. Direito, tipo. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job, tendo um diferencial dos demais concorrentes. Pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Então, quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então, para de perder tempo com quem não entende nada do assunto, faça acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Caralho, pedindo o cara 93, meu Deus. Mano Fênix, maninho. Mano Fênix, maninho. N Hovertay B uncertainty. Mano Fênix, maninho. View Parcariam na pergunta. Mano Fênix. Mano Fênix, mano Fênix. a gente não gosta e o o o o o o o o o Eu vou perguntar qual é a mira dele também Eu tomei uma granada no pé Mais um Black B Eu morri, morri Na esquerda ou do Bruna? Mais bomb Tá aonde? Black B1 Coberta de São Paulo, camisa rosa, entendi Entendeu o que, linda? Você vai me fazendo um Pix? Granada no pé O vídeo que eu vou te mandar um Pix falando que você é homossexual Não quer dizer Você usa camisa rosa Automaticamente Tem um cara fechado na direita e não abre, mano É isso, cara É um bucetozoide Cadê o vitorias melhor que a Prisma? Gabs, pega a QBZ Pronto Gabs Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição Caralho, muda de conta os mafa muda Isso que é bom, né velho Fica legal Aí nem vi sensibilidade Se entrar na minha fodeu Os badichos Eu vou xingar a mãe Eu vou xingar a mãe Caralho, é bombear, viado Que que tinha um cara aqui, mano Que que é bombear Cara Estou achando mesmo quando eu vou aqui de novo É, pegar temo 4 também Caralho, é isso viado Como é que não dá HS? Como é que não dá HS? Quer pegar temo 4 ainda de novo Não parou ainda, cara que não há ainda! Estão pinando, mano. Gente, que inferno? É a réis, mano. É a réis. É a revolução, é a fome. É tudo, tá ligado? Tá foda, meu ladrinho. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado, mano. Três, dois, dois. Caralho, tá 5x0, mano. Eu não vou nem esmortar. Agora eu vou ficar por dentro do meu lugar. Se fizer umas coisas meio que eu trai, é tudo pra caralhar, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.